E eu queria que vocês estivessem o que? Aqui, pra me ajudar a fazer, né? Porque assistir é fácil. Tem muita bagunça, gente. Tudo bom? Vocês estão estragando com o meu vídeo? Então agora eu vou decidir se tá limpo ou se tá sujo, porque não vou mais deixar aqui na cadeira, não. Vocês também encheram o sovaco pra saber se tá limpo? Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo pra vocês, mais um vlog aqui. Sei que vocês amam vídeo de organização, de faxina, de arrumação. Então estamos o quê? Mais uma vez no closet, mais uma vez tentando organizar esse closet, porque é uma tarefa, assim, infindável, gente. Não adianta. Meu closet é um lugar que eu não consigo manter a ordem por muito, muito, muito tempo, infelizmente. Então às vezes deixa tudo organizado, aí eu começo a provar roupa, aí coloca de um lado e coloca do outro. Aí chega recebido, fica caixa no canto, então assim, tá sempre aquela coisa. E aí ontem mesmo eu coloquei lá no Instagram perguntando pra vocês que tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E tipo assim, choveu, choveu. Vou colocar aqui, ó, na telinha. O tanto de mensagens que vocês mandaram pedindo pra ver. Vídeo de organização, de faxina, de arrumar guarda-roupa, o closet, enfim, é tudo isso que vocês amam assistir. E eu queria que vocês estivessem o quê? Aqui, pra me ajudar a fazer, né? Porque assistir é fácil. Brincadeira, gente. Eu amo gravar pra vocês, vocês me fazem companhia enquanto eu arrumo o closet aqui também. Então desde já, se inscreva no canal e também ative o sininho, tá bom? Porque eu quero compartilhar com vocês vários vídeos de organização e faxina aqui de casa, sim. Vocês sabem que eu amo cuidar do meu lar, amo cuidar da minha casa. Então, vou dar uma geral aqui. E uma coisa que eu queria pedir pra vocês, comenta aqui embaixo, por favor, por favorzinho. Comenta aqui na caixinha que tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, além de organização, faxina, vlog do dia a dia. Né, esses dias uma leitora, na época do vlog, uma seguidora me falou que ela sente muita falta dos meus vídeos de achadinhos em lojas do shopping, né? Que eu gravava C&A, Renner e tal. Então eu tô pensando em voltar a gravar esse tipo de conteúdo pra vocês. Eu dei uma parada na época da pandemia, quando não podia ir pro shopping, não podia entrar nas lojas e fazer provador. Mas agora tudo já voltou ao normal, graças a Deus. Então eu tô querendo, sim, voltar a gravar esse tipo de conteúdo pra vocês. Mas me digam, quais outros conteúdos, né? Se vocês gostam de receita, se vocês gostam de spa day, se vocês gostam de vídeos, assim, diferentes, com dicas de produtos, favoritos do mês, me conta que eu quero saber. Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar. Aqui a gente tem uma coisinha, coisa amagotosa, fazendo companhia pra mamãe, porque eu trouxe ela aqui pro closet, porque eu tô com o ar-condicionado ligado, gente. Não tem condição, lá fora tá um sol pra cada um. Aí eu trouxe ela aqui comigo pra ficar aqui no ar-condicionado. Tá até dormindo, tadinha. Tem muita bagunça, gente, tudo bom? Então eu tenho que organizar, isso aqui é calçado limpo, ó. Isso aqui é calçado limpo, que eu tenho que organizar. Isso daqui são bolsas que eu tinha que conseguir colocar aqui em cima, que são onde ficam as minhas bolsas. Então essas aqui são as bolsas que eu tenho que colocar lá em cima. Aqui é a lingerie nova que eu recebi, tava dentro dessa caixa branca aqui. Só que o Bruno precisou usar a caixa, aí o que ele fez? Homens, né? Virou minhas lingerie tudo pra fora no chão, tudo bom? Então eu vou separar, eu tenho que lavar também. Quero lavar elas na... Tem bastante lingerie, assim, de renda e tal. Então eu quero lavar no modo delicado da máquina. Aqui são álbuns de fotos que já estão com fotos, então eu tenho que organizar também recebidos. Aqui eu tenho que ver o que eu vou fazer. guardar isso aqui. Desse lado temos o quê? Uma caixa de necessaire pra eu guardar essas necessaire aqui. Então eu tenho que organizar roupa aqui, eu tenho que organizar roupa. E tudo bom, olha só como é que tá o estado. Mas é isso, gente. Bora lá então, porque tem serviço pra nós fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Minha câmera, cabeçudo! Ô, filho de vidro aceiro, você tá achando que você é transparente por acaso? Hein? Você tá achando que você é transparente pra ficar na frente da minha câmera? Você tá achando, por acaso, que você é transparente? Ó, vem a outra agora! Vocês estão estragando com o meu vídeo? Por favor, não derrubem a minha câmera! A outra agora! Minha filha, você tá achando que você também é transparente? Tá achando? Do nada uma bunda no meu vídeo! Canela! Ai, a vida da mamãe de pet não é fácil! Pérola, saia de frente da minha câmera! Ai, gente, tudo bom? É assim que a gente vai ter que trabalhar hoje! Seguimos aqui! Saia da frente, Pérola! Olha, mamãe e o papai no Rio de Janeiro, na Ua de Mel! Gente, uma pausa para almoço! Fui fazer almoço, almocei e agora vou continuar aqui! Então eu já organizei os calçados, já levei aquela bacia branca lá para baixo e também já organizei a parte de necessaires, né? Coloquei a caixa aqui em cima, ó, tá vendo? É ali que eu guardo! Então agora, gente, eu vou organizar... Eu acho que eu vou... Primeiro eu vou tirar essa parte do chão aqui, organizar as bolsas, usar alguns e as coisas que estão no chão e daí depois eu parto para a parte de roupas! E daí, pelo menos, eu consigo transitar aqui, né, nesse chão aqui, consigo caminhar! Então vamos lá! Aí também peguei uma sacola que tem umas roupas que eu vou separar e aí eu já falei com uma vizinha minha, ela tem uma instituição na igreja dela que também doa roupa para pessoas carentes aí, tem algumas coisas, uns pijamas que eu não estou usando, algumas coisas assim, já quero também separar tudo na sacola para fazer doação! Então é isso, gente, bora lá! Ai, o Thiago tá de bucho cheio agora, porque comi e aí sabe quando pesa no estômago assim? Tô até meio lerda, assim, de comida! Bora lá! Gente, eu tô com essa calça aqui, ó, ela tá manchada aqui, ó! O que eu faço? Será que se mandar atingir, tipo, de azul escuro ou preto eu consigo recuperar? Porque olha essa mancha! Já lavei, já passei a tirar manchas, ela não sai! E eu amo essa calça, é uma boyfriend, assim, maravilhosa! E eu não queria que ficasse com essa mancha, eu não consigo usar, porque eu também não mancho! Então eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer! Que bom que vocês estão assistindo o quê? É um sutiã meu aqui! Então eu vou deixar separada para levar para a reforma, né? Tipo, ver o que dá para fazer com essa mancha! Bom, aqui então são coisas que eu tenho que levar para o banheiro! Aqui é o meu kit da Fashion Gold! Eu tenho um kit de alisamento, né, de progressiva e também tenho esses, essas cápsulas aqui! A validade dela é bem longa, é só em 2023! Então tenho que guardar no banheiro! Aqui eu também tenho que guardar esses esmaltes, ó! Que a Estúdio 35 me mandou! Um kit recheado de esmaltes! Com hidratante, com ácido hialurônico, vitamina C! E aqui também é kit de cabelo, gente! Esse daqui é de corpo, eu amo esse óleo de banho da La Roche! E aí o resto é kit de cabelo, né? Tem shampoo, condicionador, máscara, levin, enfim, várias coisas aqui também eu recebi da Colene! Três para cronograma capilar, né? Então tem a parte aqui de nutrição, de reconstrução e hidratação! Mas eu já estou fazendo um cronograma capilar lá no meu banheiro, então esses daqui eu vou colocar para eu fazer depois! E aqui, gente, são as coisas que eu comprei na 25 de março, finalzinho do ano passado, e aí como eu viajei e voltei, eu acabei nem arrumando nada! A maioria é coisa de cabelo, ó! Eu comprei muita coisa de cabelo linda, assim! Comprei chuchinha diferente! Comprei laços para colocar no cabelo! Comprei um big negócio desse daqui, ó! Que eu acho que são... Quantos lacinhos? Eu acho que vem sem amarrador de cabelo, né? A gente chama rabicó! Aí comprei várias tiaras, eu amo usar tiaras, eu acho que são lindas! Tem tiaras! Tem uma toquinha de cetim, que eu paguei R$2,00 para não dar frizz no cabelo! Tem várias coisas! Ah, esse daqui é para pérola, gente! Esses strass, assim, ó! Ele é adesivo, sabe? Eu coloco na orelhinha dela, fica como se fosse um brinquinho! Coisa mais linda! Comprei para ela! Aí aqui tem capinha de celular! Tem um monte de coisa! Tem lixa! Várias coisas, assim, da 25 de março, gente! Ó, laços, assim! Coisa mais linda esses laços! Paguei, tipo, R$4,00! Super baratinho, tem um... Enfim, várias, várias coisinhas, gente! Aqui, ó, até bijuzinha, assim, eu comprei! Tenho que organizar isso aqui agora, né? E aí levar as outras coisas para o banheiro! Bom, gente, vamos para a parte que me aguarda! Roupas! Organizar isso aqui! Como eu falei, já peguei uma sacola para colocar as roupas que eu vou doar! Aqui tem algumas roupas para doação! E o resto eu vou organizar! Essa cadeira, sabe aquela cadeira, assim, que não está nem suja nem limpa? Tipo assim, ó, você usa só uma vez, mas ainda não está suja para lavar e não está limpa para guardar! Então agora eu vou decidir se está limpa ou se está suja, porque não vou mais deixar aqui na cadeira, não! Bora! Tchau! 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 Se vocês também cheiram o suvaco e vou saber ficar limpo, você tem cheiro de desodorante ou de amaciante, beleza! Agora sim, cheirinho de suvaco não dá não! Gente, terminei aqui o closet, ficou bem melhor do que tava. Como eu tenho muita coisa, é claro que não fica aquela coisa assim 100% organizadinha, bonitinha, nos mínimos detalhes, né? Sempre fica coisinhas aqui embaixo, tá vendo? Mas tudo bem, o importante era que eu queria liberar principalmente aqui a parte do chão, a parte da penteadeira que eu também liberei e vou mostrar pra vocês. Então assim, o que eu queria, pelo menos, conseguir me libertar. A parte do chão aqui, gente, só ficou a sacolinha realmente da 25 de março, porque as coisas de cabelo ficam aqui. E olha esse estado. Eu tenho que organizar, eu tô com muita faixinha de cabelo, aqui minhas tiaras, ó, que eu falei que eu uso. Então aqui eu tenho que organizar, tem muita caixinha de óculos que eu não tô usando. Então aqui eu tenho que organizar pra caber aquela sacolinha, mas não vai ser hoje que eu vou fazer. Então realmente só ficou aquela sacolinha ali, que era o que tava atrapalhando. Tirei todas as outras coisas, dobrei o tapete também. Aqui em cima da penteadeira, ó, guardei todas as peças, todas as roupas. Essa necessária preta aqui eu vou dar pro Bruno, porque ele falou que tava sem necessária, então essa daqui pretinha eu vou dar pra ele. O que é meu é dele, né? Se ele quiser ele pega, mas como é preta eu sei que ele gosta de coisa discreta. Então aqui também tentei dar uma geral. Essa caixa eu vou levar lá pra baixo, onde a gente guarda as coisas da nossa câmera. Esse daqui, gente, se eu não me engano, foi a caixinha de que ele me pediu em casamento, em noivado. Me pediu em casamento, né? Ou não. Não me lembro agora se foi essa daqui a caixinha. Mas, made in China, acho que não, hein? Acho que não foi. Mas tava ali guardada junto com esse daqui, e aí eu vou levar pra baixo. Então aqui já dei uma geralzinha, vou levar isso daqui pra lá. Tá? Aqui, vou até tirar da sacola, eu encontrei aquela bem louca, né? Shampoo a seco, que eu tinha comprado da Batiste, antes da Batiste se mudar de mala e cuia do Brasil. Não tem mais Batiste no Brasil, então eu tinha comprado estoque. Então aqui também tem produtinhos, enfim, vou levar isso daqui pra lá. E aqui eu vou levar as roupas pra lavar. Então aqui é roupa pra lavar, aquelas lingeries eu vou lavar também. Lixo pra levar, essa sacola é roupa pra doar. E aquela caixa eu vou levar também os álbuns pra colocar na biblioteca. E é isso, gente. Agora sim, acabou. Bem melhor do que tava antes, né? Não tá 100%? Não tá 100%, mas a gente trabalha com o que dá. Então o que deu foi isso. Eu teria que fazer uma limpa, abrir gaveta por gaveta, fazer... Mas eu não tenho paciência, gente, juro. Não tenho paciência, eu não tenho saco pra fazer isso, sabe? Então eu vou empurrando, assim, tipo, com a barriga. Ai, deixa, depois eu faço. Então, assim, eu organizei o jeito que tá, tá ótimo. Quem convive aqui no meu closet sou só eu, então tem que tá bom só pra mim mesmo. O resto a gente dá um jeito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você quiser vir me ajudar a fazer faxina, eu tô agradecendo. E é isso, amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!